Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É a TV, a TV parecida, panorama regional, peço no rio do liso, é desse jeito! É a TV, a TV parecida, panorama regional, peço no rio do liso! É a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV... É a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV...